Gostou de que está vindo? Que foi? Agora pelo fantasma, Flore? Não vai me responder. Então não responde. Você está estranha? Eu vou ligar para o Alonso. Quero saber onde você está tudo. Poe e Annie estão. Eles estão demorando. Finalmente. Alô? Alô? Ah, tá legal, linda. Primeiro ouço seus famosos rindos, agora seus famosos gritos. A CIDADE NO BRASIL Dormam bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL